Momento Velocidade, oferecimento e carros, faz a vida rodar. E Mitsubishi Motors, drive your ambition. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa de esporte a motor na TV aberta e em horário nobre aqui na TV Gazeta. E hoje o assunto é Copa Truck. Eu estive lá em Goiânia na abertura da temporada e vi de perto a vitória na pista de um projeto inovador. O primeiro caminhão híbrido de competição do mundo. E quem explica isso pra gente é o próprio piloto e vencedor do GP, Felipe Giafone. Olha, é um projeto muito diferente. Primeira vez eu vou estar guiando o caminhão de corrida, tendo que fazer parte do desenvolvimento do caminhão durante o campeonato. Então, eu estou muito curioso, primeiro, para saber a aplicação. Eu sei que pra regra, a gente vai ter que ter uma mudança constante nas regras no meu caminhão. Quando eu começar a levar uma vantagem, vão ter que me punir de alguma forma. Mas assim, eu estou animado demais pra fazer parte desse desenvolvimento com grandes parceiros. Além da nova tecnologia na pista, o caminhão também tem uma outra missão de sustentabilidade. Então, quando a gente fala do caminhão híbrido, obviamente a gente tem um motor a combustão original do caminhão, mais um motor elétrico acoplado nele. Isso já traz um benefício, porque teoricamente você pode economizar combustível. Você tem a ajuda do motor elétrico, você pode jogar menos diesel no motor a combustão e assim consumir menos e poluir menos. Só que o Mission Zero vai muito além disso aí. Ele vem com a entrada, por exemplo, da CBMM, através do Nióbio, com materiais mais leves, que a gente vai estar desenvolvendo durante o ano, assim como a CISER, todos os fixadores, a gente também vai estar trabalhando em peso. Quer dizer, e depois vamos estar neutralizando o carbono que gerou esse caminhão durante a temporada, com uma empresa parceira também. Então, a gente está bem animado aí pra fazer parte desse novo projeto. Essa tecnologia veio da Fórmula 1, não foi isso, Felipe? Exatamente. A Fórmula 1 começou lá atrás com o CARES, pra quem acompanha bastante. Depois, em 2014, passou a ser híbrido, um regulamento bem mais complexo. Pra 2026, eles fazem metade da potência elétrica pra metade a combustão. E tem como missão também, pra 2030, zerar o carbono da categoria, que é muito mais complexo. Você envolve todo o transporte dos veículos e todo mundo. Então, no fundo, é isso aí. A gente está... O que a Fórmula 1 começou já há um tempo atrás, a gente está começando agora no Brasil. Isso aqui é um produto que... Toda a parte eletrônica demora muito, o desenvolvimento é muito grande até chegar na rua. E a Volkswagen está aqui, de novo, trabalhando nessa eletrônica, nesse caminhão, pra um dia ter essa eletrônica, todo esse desenvolvimento na rua. Momento Velocidade Oferecimento e carros, faz a vida rodar. E Mitsubishi Motors, drive your ambition.